Fala clã, sejam bem-vindos! Hoje estamos aqui para mais um cosplay, mas antes de tudo vamos esconder essa cabelera por uma peruca Mas, gente, ninguém me disse que era tão difícil por uma peruca É, a expectativa não deu muito certo, peraí, vou lá roubar, já volto Tá, e uma coisa que vocês não gostam, mas eu sempre insisto em mostrar, é eu colocando lentes Essa é a lente Dazzle Wild Green A Ciri é nitidamente muito mais branca do que eu, porém eu não tinha nenhuma base muito mais branca do que eu E eu decidi passar um corretivo, então, um tom mais claro e fazer os pontos que eu quero deixar pra frente, ressaltados no caso, né? E vamos agora com o contorno, o rosto da Ciri é muito bem marcado e ela é bem magrinha, então fazer um contorno bem marcado mesmo, sem medos E lógico, vamos afinar esse narizinho aí também, que a Ciri é menina rica, né mesmo? Então vamos mudar tudo aí, deixar finíssimo como se tivesse feito aquela rinoplastia dos sonhos E segue o filme sem foco Agora você vai dar aquela maracada no olho com marrom, tá? Depois você vai vir com preto, mas não vai com preto agora não, faz com marrom Faz esse risco aí, que não tivesse chorando Ai meu Deus, eu não tenho medo, 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 eu não tenho medo Continua contornando aí, que a gente vai vir com a sombra agora Isso, desse jeito mesmo, tudo cagado É uma bosta, mas confia que vai ficar relativamente bom no final Esfuma, então uma esfuma, como se não houvesse amanhã, até o olho sangrar Aí agora eu vou vir com a sombra da Alice Salazar, olha só essa merchan mesmo, muito blogueirinha Uma sombra marrom qualquer que você tenha aí, fazer todo o côncavo pra fazer aquela base Aquela profundidade, não apenas jogar o preto por cima e ficar aquela coisa feia Então vamos fazer esse barro todo espumado, pra fora do olho mesmo Pode deixar tudo bagunçado, é assim, vai tirar a gaveta pra não mostrar as maquiagens bagunçadas Isso, coisa bonita, parece que tá dois meses sem dormir Agora tu vai pegar uma sombra preta, a mais preta que tu tiver Eu só tinha essa agora, que é a minha paleta, eu quebrei sem querer E isso é um cinza escuro, né? Mas fingimos que é um preto, passa agora em toda a sua pálpebra móvel É, mas nem todo o cuidado do mundo foi suficiente Então voltamos com a esponjinha suja Eeeh, desgraça! Voltamos com a esponjinha suja aí, de base E vamos tentar tirar esse preto, cara, do... Oh, meu Deus! Eu nunca gravo, quando gravo, tá passando um monte de carro aqui Que isso, passando carro na rua? Que absurdo, hein? Passando carro na rua Esse pó É, não me pergunte o que eu fiz, não sei, é feito na tela Mas eu não consegui tirar depois, então apreciem a diva Essa paleta que eu peguei é um pouco mais pigmentada Então decidi passar ela no contorno do olho também Pra marcar um pouco mais, deixar o olhar mais marcante Só parece que, sei lá, passou carvô na cara Dá aquele tchan na sobrancelha agora Com aquele mesmo lápis marrom Passa batom Pega outro batom agora Certo, então vamos fazer o machucado que a Siri tem no rosto Só lembra de fazer do lado certo, tá? Tá, o erro aí não é na cicatriz, mas sim o cabelo Eu fiz com a frente pro lado errado, então tá um pouco estranho Eu vou botar com aquele pincel que tá só sujo Da sombra marrom da Alice Salazar que a gente usou no começo E passar por cima desse batom pra dar essa profundidade É meio bosta, mas é amador, gente É o que temos pra hoje Coisas práticas Voltando com a sombra de voz que eu acabei de falar Vamos fazer as sardas, né? Tá ligado? Tá ligado? É sarda Então vamos fazer as sardas com a pontinha do pincel do cabo E eu lembrei que o nariz da Siri tava um pouco estranho ali em cima E tentei ajustar, tentar deixar mais filhinho ali em cima também E pra finalizar, aquela máscara de filhos Então fique com o resultado Tá, tá, peraí, calma Vou mostrar Então é isso, clã Espero que vocês tenham gostado Eu sei que eu não fiquei parecida com ela Porque eu sou esteticamente nem um pouco parecida com ela Talvez o branco do olho, não é mesmo? Mas eu queria só mostrar a maquiagem mesmo Usar essa peruca, né? Nunca mais vou usar ela provavelmente Mas comprei, falei Ah, vou fazer a Siri aqui, né? Então, clã Beijo, fica com Deus E até a próxima Deixa seu like e seu comentário É muito importante pra mim E deixem amor aí nos comentários Valeu!